Este vídeo te ensina como protocolar o processo de pensão do sistema de processo eletrônico do TCMGO. Acesse o sistema com seu certificado digital, selecione o perfil desejado caso você tenha mais de um perfil no passaporte, selecione a opção nova solicitação de protocolo, informe o tipo de protocolo pensão. O sistema carrega automaticamente os dados do interessado, pressione o botão salvar. O processo de pensão possui diversas etapas até o protocolo. Vamos dar prosseguimento. Na barra de título, observe o nome da atividade que está sendo executada, quem é o responsável por executar essa atividade e o número do processo. Nesse caso, é 1795, equivale aos primeiros dígitos. Ele é único no tribunal. Vamos informar ou beneficiar o instituidor de pensão. Você pode fazer a busca pelo nome ou pelo CPF CNPJ. Caso você não encontre, no campo de busca de CPF CNPJ, informe o CPF completo que o sistema irá disponibilizar o botão de consulta à Receita Federal. Qualquer dúvida, posicione o cursor em cima do botão de ajuda. Vamos dar prosseguimento. Selecione o tipo de envolvimento. A parte instituidora e a parte beneficiária. A parte beneficiária pode ser mais de um beneficiário. No nosso situação, nós incluímos apenas um. Informe o tipo de pensão e o valor. Informe apenas números, mas você pode separar por vírgula. A próxima atividade, você deverá informar o número do processo de admissão ou aposentadoria do TCMGO. Ele pode ser físico ou pode ser eletrônico. Finalizada as informações, pressione salvar. A próxima atividade é de anexar documentos. Caso ocorra algum imprevisto e você deseje dar continuidade à sua solicitação de protocolo, as etapas já salvas não serão perdidas. Acesse solicitação de protocolo, rascunho, identifique a sua solicitação de protocolo, que está parada na atividade anexar documentos. Você poderá excluir essa solicitação de protocolo, porque essa solicitação ainda não foi enviada ao TCMGO. Ou você pode executar a atividade. Para anexar documentos, você deve observar o nome do tipo do documento, se ele é obrigatório e a extensão é exigida. Vamos buscar esses documentos. Aconselho a deixar o nome do arquivo bem sugestivo em relação ao tipo de documento, para não haver falha no momento de anexar essa documentação. Após a inclusão, você pode ainda validar visualizando esse arquivo, baixando a sua máquina. E caso haja erro, você pode excluir e incluí-lo novamente. Este outro arquivo não é obrigatório, portanto não vou incluir. Observe que o botão assinar todos os arquivos foi disponibilizado. Pressione este botão, informe a sua senha e todos os arquivos incluídos serão assinados em uma única vez. O processo de pensão, ele exige diversos arquivos. Dê uma olhada no site do TCM, para visualizar essa listagem na Instrução Normativa 15 de 2020. Outra sugestão é observar a cartilha e manuais disponibilizados dos sistemas do TCMGO. A próxima etapa é verificar o processo, se é um processo de pensão judicial. Na nossa situação, não é um processo de pensão judicial. Caso seja, o sistema iria exigir mais o arquivo de decisão judicial. Pronto. O seu processo foi protocolado e você irá receber um recibo de protocolo no seu e-mail. Caso você deseje acompanhar este processo, você poderá ir em meus documentos e selecionar a opção do seu processo, que era o 1595, verificar o seu histórico. Espero ter ajudado.